Pegadinha do Luzão O Ciro Oi 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 Dona Délia, tudo bom? Tudo A Dona Délia que está falando? É Dona Délia, para avisar que já está tudo pronto e o pessoal está só esperando a senhora, viu? Eu? Sim, porque você não vai para Síria, né, para ser jornalista correspondente de lá De que? Mas a senhora não vai fazer a cobertura diretamente de lá? Não, vá para lá que eu não vou para a guerra, não Eu sei que está ligando, Dona Délia, para dizer que está tudo pronto o pessoal já ao câmara, o pessoal de jornalismo e o ônibus passa de nove e meio para levar a senhora Eu não sei dessas conversas, não Mas, Dona Délia, a senhora não é correspondente? Não, eu não tenho viagem nem para conto nenhum no mundo não, para não ter o que viajar no meio do mundo Pois vai estar aqui reservado para a senhora, não é leito não, sabe? Executivo Aí a senhora já tem direito a lanche, está tudo pronto para a senhora viajar Não, eu não estou reservado nem do c******, nem do diabo, nem do lado do mundo Dona Délia, a senhora sabe que isso para a profissão é muito bom, né, a pessoa fazer a cobertura de uma guerra, a experiência Agora, a senhora está sabendo que é muito perigoso, é um risco monstro que a senhora está correndo Ah, pois não é com eu não, pode ir com essa passagem para quem quiser, para eu mesmo não Sem nada com o Ciro, nem com nada no meio do mundo, não Eu não vou nem para São Paulo, mas que ele era para a Ciro A Ciro é para os guerreiros Dona Délia, agora é só passagem para a Ciro, a senhora vai pagar no cartão e à vista Mas, homem, eu vou pagar passagem que eu não mandei comprar? Eu não estou doida, não Dona Délia, agora chega lá, cuidado, a senhora não faça amizade com o estranho Não invente de beber muito, não sai depois da minha noite Já cortaram o pescoço de não sei quantos jornalistas Pode cortar até o boi É o seguinte, a senhora tem até amanhã para decidir, está ouvindo? Eu não tenho nada de decidir, com nada do meio do mundo Decidir é desligar o telefone e pronto Mas, Dona Délia, a viagem já está toda pronta A gente tirou o Patrícia Poeta para botar a senhora Foi pronto, pode ir com sua viagem quando quiser, com eu não Decida aí, daqui a 15 minutos eu ligo com a senhora Eu não tenho nada de decidir não, rapaz Então ligo daqui a meia hora, vai, pensa aí Alô Opa, amigão Diga, o que que é? Opa, eu tenho passagem aqui comprado no nome de dona dela Eu queria resolver com ela Não interessa no nome de quem está, meu amigo Cancela e pronto, oxe Ah, então tá bom, tá certo Não é o dono daí não, oxe? Não, eu sou não, eu sou funcionário aqui, eu cumpro ordem Então pronto, então cancela, você está aí para cancelar, eu não estou mandando? Então cancela, você não é empregado? Sou P***** Merda, eu me gosto P***** 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 Mata-tréfe? Mata-tréfe? Que anjo é joia. A tua vida do que essa mata... Ô, vainha brava. Chamou de maldiçoado. Ó, Mari, cruz-crédio. Até morre, meu bão. Rir, rir, rir. Pegou a ar, rir. Tão se com a pouca. Será, hein? Só tragui, se eu não ligo mais. Eu luto nada, depois eu tô se me engolando. Ô, poupa, monstro. Ai, Mari. Homem, homem, homem. Alô, o Mata-tréfe tá aí, tá? É o quê? Eu preciso falar com o Mata-tréfe urgente. Mas tira as carras, rapaz. Eu tô gravando seu nome pra entregar a polícia, pra entregar de cabarré do inferno. Olha, o ônibus de Mata-tréfe tá saindo, viu? Você tá, você... Aqui, o negócio... Meu telefone aqui tem um negócio que grava, viu? Eu vou gravar agora pra entregar a polícia, cara, você negou isso. Pois grava aí o nome Mata-tréfe nesse negócio aí. Vai se lascar, toma no seu c... Seu cava sem vergonha. Não tem isso. É isso não. Você tá ligado, vai resicando os outros de todinho, vai se lascar pra lá, procurar fazer, cava sem vergonha. Ai, respeito, viu? Ai, respeito em você, que fica encomendando a mulher dos outros, seu fresco. E Mata-tréfe é a mulher dos outros, é? Vai se lascar, c... Tem gente que é mais inútil do que relógio. É prova d'água no sertão. E agora é hora de ouvinte. Lembrando sempre, cê pode participar também pelo Skype. Moção, ao vivo. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. Quem participa é comigo hoje. É louco. Ai, ô, moção. Quem fala? É o Felipe, moção. Fala, bicho da ureona. Fala, potência psicológica. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, minha joia. Ele tem um grande empresário no ramo de testar silicone em peito de vinho. Joga bonito. Felipe quer reserva de noivo em lua de mel e administrador do grupo pau de dan doido. É o moço. Felipe, você sabe, entende tudo de música? Sim. Pois então, vamos testar seus conhecimentos musicais. Boa sorte pra você. Valendo o prêmio. Você está aqui no quadro. Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Começando o nosso jogo agora com a cantora Maria Rita, filha de Alis Regina. Minha moça, encontros e despedidas. Ela canta assim. Oh, mas muito profunda essa letra. O senhor discorre a água dos olhos. Horrível. Ô Felipe, por que que Maria Rita canta tanto esse lararara? Mussão, é pra espantar mosquito do furico do cachorro dela, Mussão. É uma espécie de aboio, né? É, espanta os mosquitos do frifa do cachorro. Muito bem, parabéns Felipe, acertou a primeira. Vamo agora pro qual é a música? Quantas notas você quer pra adivinhar a música de hoje? Três notas, Mufão. Mestre o pezinho, toque com os pés. Três notas, Felipe. Malinha. Qual é a música? Já sei, Mufão, é detalhes do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Sabe tudo de música, Felipe. Esse é tão mais tempo difícil essa. Detalhes. Como sabe de tudo, só são detalhes pra terminar agora, atenção, escute esse grande sucesso do tema do filme Ghost, do outro lado da vida. O que esse cantor tava dizendo aí nessa linda canção de amor? Ele disse, Mufão, que passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem. Parabéns! 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 Filipão, vai mandar um abraço pra alguém mamífero! Quero mandar um abraço pro pessoal do grupo na hora do e dar uma emoção aí pros meus amigos, minhas amigas, a Clécia, a Tiana, a Paulinha e todo o povo aí que curte. Parabéns! Homem! 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 Alô? Alô, Roberta? Liga. Roberta, que tá falando? É. Ô, Roberta, tu tem como falar com minha mulher aqui e dizer que é tudo mentira? Que mulher? Você pode falar com ela aqui e dizer que é tudo mentira, é tudo conversa do povo? Sim, mas que mulher? A minha mulher, você pode falar com ela aqui pra dizer que não tem nada a ver? E você, quem é? É Jailson, prima, tá lembrando de mim? Eu não conheço nenhum Jailson, não tenho primo nenhum chamado Jailson. Não, primo que eu digo assim, o mais carinhoso de falar, tu não pode me ajudar não, Roberta. Não posso, não posso que eu não lhe conheço, não tenho nada a ver. Eu não sei quem deu meu nome do telefone a você. Eu vou falar pra meu esposo, quando ele vir, você ligue pra ele e ele conversa com você, diretamente. Mas tu me conhece, Roberta, a gente já conversou, já. Eu mesmo não, eu acho. Você combina até comigo, aí na hora que vai com ela, lida e teu nego. Oh, meu filho, eu não conheço nenhum Jailson, não. Nenhum Jailson eu conheço. Deixo pra você falar diretamente com meu esposo, que eu não sou nenhuma vagabunda, não, certo? Eu sei, eu tô lhe respeitando, eu não tô dizendo que você é isso, não, Roberta. Eu só tô pedindo pra você dizer a ela que não tem nada a ver. E você manda pra eu falar com sua esposa? Eu sei lá quem é sua esposa, eu não lhe conheço, vou conhecer sua esposa? Me conhece, eu não conheço ela. Eu queria, Roberta, por favor, me ajude. Eu queria que você dissesse aqui a ela que é tudo mentira. Mentira do quê? Mentira de quê? Dizou que é mentira, diz ela aqui, Roberta. Que o que aconteceu entre a gente não teve nada a ver, não. Porque senão vai acontecer uma tragédia muito maior aqui. A positiva é que aconteça, porque eu não sei quem é nenhum Jailson. Não conheço nenhum Jailson, não tenho parente nenhum chamado Jailson. Mas, Roberta, basta você dizer a verdade. Diga ela que é mentira, diga ela aqui, vai, por favor. Ah, meu filho, como é que eu vou mentir pra uma pessoa? Meu filho, eu não posso mentir pra ninguém, não. E eu não conheço ninguém porque eu tava inventando conversa. Você ligou errado. Roberta, é só pra ajudar. Me ajuda aí, filho de amigo. Ah, porra, eu não tenho como ajudar de jeito nenhum. Não tenho como lhe ajudar e não ligue mais pra cá, não. A não ser que você ligue na hora que meu esposo tiver que você conversa diretamente com ele. Mas, Roberta, tu tá com raiva de mim por causa disso aí, é? É, por causa de que eu não lhe conheço, como é que você vai ligar aqui pra minha casa dizendo que é pra eu mentir pra isso e aquilo? Não é só pra tu mentir porque aí tu diz que teu nome não é Rebeca. Tu diz que teu nome é Gobilha, né? Eu mesmo não, sai fora. Você ligou errado, meu filho. Você ligou errado. Ah, mas Gobilha tá onde, hein? Tá dentro da c**** da sua mãe, seu vagabundo. Cabe não. Ah, mas Marinho. Exatamente, doutor, essa Gobilha não tem insabilidade norte-americana e nem alta descorte. Maciais! Nossa mãe, a pessoa querendo ajudar, né? Tu sabe como. É Nicolai, a Lula. Vou ligar mais no... Ah, Marinho. Oh, oh, horrível. homem, 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 homem. Alô? Eu não se preocupe não, só quem vai saber que seu nome é Gobilha sou eu, você e ela. Ó, eu tô gravando isso tudo e vou entregar pra polícia, viu? Essa brincadeira aí já tem furo. Tá tudo gravado aqui, você vai ver quem vai enxergar isso e não vai ser a polícia. Você vai ver, eu vou entregar essa gravação todinha pra polícia, seu vagabundo. E, Gobilha, tá onde? Tá no c**** de sua mãe, c**** do seu pai, seu corpo. Ih! Ei, Gobilha, não disse que o meu filho não foi. Abre aí pra gente ver se tá, mamãe. Ai, mano, o que ela falou, a verdade. Olha ali, Carice, se tá ali dentro. Deve ser uma gobelha. Gobelha da tua velha. Ximara. O que ela falou, vou lutar de novo, vai ser o que? Tá chamando, homem, homem. Home, homem. Ai, dente, co... Vai lá, abre. Alô? Ô, Gobilha, não fique com raiva de mim, não. Não, vem aqui, peraí ainda. Gobilha, minha mulher saiu, pode falar direito agora, amor. Vá pra mais seu c****, seu c**** safado. É, meu amigo. Vai ligar pra sua mãe? Ai. Puxa vergonha? Eu liguei pra falar com Gobilha. Vai ligar pra sua mãe, seu c****. Põe Gobilha também? Se você ligar pra aqui, eu vou arrastrar, vou lhe dar um tiro lá fora, viu, seu c****. Você não sabe quem eu sou, não, viu? Você é viado, rapaz. É, mas Gobilha não acha. Seu filha da c****. Se eu falar com ela aí, vá. Vai ligar pra sua mãe, seu c****. Foi ela que ligou pra mim. Foi sua mãe, seu c****. Ai. Se você ligar pra aqui, eu vou procurar lhe dar um tiro na cara, viu? Foi ela que ligou pra mim. Se você ligar pra aqui de novo, eu vou lhe dar um tiro na cara, viu? Ela me chamou de bebê. Seu filha da c****. Que é isso, rapaz? Que é isso que é, seu vagabundo? Rapaz, eu sou teu amigo. Você é amigo de... Você é amigo de quem, rapaz? Seu c****. Sou teu amigo e agora tu me passando pra trás. Ai, se você ligar pra aqui, eu vou lhe dar um tiro na cara, eu vou lhe procurar, viu? Rapaz, respeita a polícia. Você é viado, rapaz. Você é sacana. Eu sou um velho, me respeite. Você é um safado, rapaz. Eu sou homem de família, viu? Você é um vagabundo, rapaz. Ai, tu não sabe com quem tá falando, não. Ai, eu vou rastrear, eu vou pegar a roda aqui, eu vou lhe procurar, lhe dar um tiro, seu corno. Eu vou ligar pra gobilha pra dizer isso aí, viu? Vai ligar pra sua mãe? Tu também é a cara de gobilha. Seu filha da c****. Seu corno é seu pai, seu neve. É o rai, tá. Pegadinha do musão. Musão! Musão fora do... Musão fora do ar. É, Carniça, tão perguntando aqui. Mamãe, Lady Gaga é um homem? Lady Gaga? Lady Gaga é mulher. E você, Carniça? Lady Gaga é um homem. Agora é um homem transexual, travesti. É o Gilete. É o Gilete, é, dormiu. Não, não, é a mulher. Uma pergunta aqui, Carniça. O ouvinte tá perguntando, como curar um coração partido? É a coisa mais fácil que tem. Só é levar para o médico nos Estados Unidos. Bota lá na máquina, a máquina é laser, toca no botão. Ele vai, chega, vai na medida, chega lá, reabre. Ele já tem, a máquina já tem todos os pecinhos. Reabre. A máquina tira aquele partido e coloca o novo, original. Tá o camarada todo novo. E a gente... Mamãe, você concorda? Primeira coisa que tem que fazer é uma coisa para você divestir. Escrever, ler livro, sair e tomar um banho de mar. Fazer culpa. Culpa? A pessoa tá com o coração partido. Carniça, pode colocar o órgão de uma pessoa em outra? É claro, é evidente. Qualquer órgão. Você não dá a mesma qualidade, né? Trocar um coração, botar outro. Tirar um rin, botar outro. Tirar um fígado, botar outro. Tudo da mesma qualidade. Não pode tirar um fígado e botar um rin. O Camargo, senhor Xen, cadê meu fígado mesmo? A idade interfere, a idade... Tem que ser jovem. Passou de setenta anos e já tá frágil. Tem que ser de sessenta e cinco abaixo. É onde se pegar e botar o coração do enjumento. Não tem juízo mesmo, não. Mas vamos pegar aqui e não para de irar. Aí sim! Alô? Alô, Paula? Quem tá falando? Ô, Paula, teu menino tá aqui cá chorando, ó. Você tava ligando pra onde? A residência de quem? Ó, tem como ser o chão Fernando, filho. Tem como ser o chão Marlano, pra ela vir aqui pra casa dela. Quem é? Marlano. Não sei quem é, não. Ela vir aqui pra ver o menino dela chorando, filho. Que o menino dela tá aqui, eu tô balançando ele, mas ele acordou. Onde é isso? Ô, Paula, cê sabe quem é Marlano e ela tá aí. Meu amigo, diga quem é. Que aqui não tem nenhuma Marlano. Mas se o menino se engardar aqui, o resto é sua culpa, viu? Ó, meu amigo, você é meia com bem jeito do meu lado. Eu não sei nem quem é essa Marlano, você tá enchendo muito teu saco, viu? E o que é que custa você chamar ela? Quem é que tá falando? O menino tá chorando aqui, eu deixo ela aí até a mãe dela aparecer. O que é que tem a ver comigo, esse menino? Fala, o menino tá chorando aqui, você tá me enrolando, né? Enrolando tá você, cê cuidado, porque o teu bino já sei que é tudo. E o telefone já tá tudo gravado aqui, viu? Ô, meu filho, tá não. Paula, deixa eu levar a menina aí, o menino tá doido pros senhos. Eu sei, eu fiz uma égua. Eu vou levar ela aí pros senhos, dá que mamar ele. Fiz uma égua, olha no c**** da tua mãe, vaqueiro. O que eu tenho que fazer, ela sempre tem que calar. Não calar ainda. Ela é conhecida como quebra velha. Será, hein? Alô? Alô, Marcele? Sim. Marcele, eu tô precisando falar uma coisa muito séria com você. Você teria 15 minutos? Quem tá falando? É o seguinte, Marcele. É bem rapidinho. É porque, como cê sabe, tá faltando médico em alguns postos de saúde. Aí a gente quer fazer uma propaganda, né? E pra não mostrar que tá faltando médico, queria que você botasse um jaleco branco e ficasse lá no posto de saúde pra dizer que era médico, entendeu? Pra ficar lá no posto? Sim, cê fica com um jaleco branco aí faz de conta que tá passando uma receita pro pessoal que chega com frieira, desentaria, doença do mundo aí cheio de escravirões, entendeu? Se passando por uma meta. Não, não, não. Eu não quero isso não. Por quê? Porque não. Mas por quê, hein? Eu vou fingir uma coisa que, que... Eu achei assim, que vai prejudicar as pessoas isso aí. Mas, Marcele, é só se fazendo, né? De mesmo, não. Assim, de verdade, não. Diga um valor aí pra gente botar seu cachê pra lhe filmar como se fosse uma neta. Não, 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 não. Nem pago, nem cc pago. Desculpe, mas... Mas, Marcele, tu vai aparecer na televisão, vai ficar famosa. Não, 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 não. Vou não. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas bem rapidinho, é só pra ser dublê de meta. Deixa eu botar seu nome aqui na lista dos cubanos aí e você ganha um cachê. Não, não pode, não pode, porque se botar desmenta. Não, ei, Marcele, cê não pode desmentir, não. Posso, por que não? Porque não pode, não. Por que não? Porque cê tá entrando em acordo comigo pra receber o dinheiro e se passar por meta. Cê tá concordando, entendeu? Não, não tô concordando com nada com vocês. Olha lá. Não vou ser errado. Eu não tô concordando nada com vocês. E se você botar... Dizendo que eu tô aceitando, eu vou desmento. Eu vou e desmento. Eu vou até pra TV, imagina, por rádio. Não, ei, Marcele, não faz isso não. Não desminta não, por caridade. Desmento, desmento, desmento sim. Com licença, que eu tenho muita coisa aqui a fazer. Pô, pô, vamos fazer o seguinte, Marcele, pra ficar melhor. Cê vai aparecer na propaganda como se fosse uma meta, mas no seu galeta eu não boto seu nome não. Eu escrevo, doutora Cabra Veia. Eu acho que isso aí, quem chama isso aí? Isso aí é sua mãe. Pensa. Cabra Veia? Não é a pessoa deixar de ganhar um bom dinheiro, né? Só pra fazer de conta. Eu tinha coragem de fazer de conta, eu era doutora de dinheiro. A pessoa trabalha até em funerária de... Ai, pra lá. Funerário. Só fala em funerária. Eu queria ser doutora do Carniza. Vou passar o remédio pra Cabralão Carraça. Aquele veneno que a senhora combinou que compraram? Oh, tem mãe, né? Eu entendi, se eu não vou não entrar de novo, acredito. Alô? Alô, doutora Cabra Veia? Oi, vai telefonar lá pra cá da sua mãe ou então pro inferno, lá onde você quiser, viu? Esqueça esse número aqui, vai pros... Ei, Cabra Veia, manda o meu filho pro inferno, não, que ele não é o satanás, não. Lá do bem, viu, mulher Cabra Veia? Oi, eu rindo. Ei, eu mando. Tu achas uma pegada de homem? Será, hein? Até mais. Eu cheiro a bom lugar de novo. Carniza, eu acho que eu vou procurar na internet qual é a raça de cabra que cabe um jaleco de médico. Tu me ajuda. Ah, Catra, já que você vai entrar na internet, aproveite e compre uma Pitú pra mim. Olha, todo mundo tá entrando. Entre você também aí no Boteco Online da Pitú em Aracaju, todo mundo tá entrando, ouvindo pela FM Sergipe. Em Vitória de Santantão, todo mundo tá ouvindo pela atual FM. Em Carrasco Bonito, no Tocandins, todo mundo tá entrando, ouvindo pela FM Fênix. Também em Macau, na festa de emancipação, todo mundo tá entrando no Boteco Online da Pitú. Loja online ponto pitú ponto com ponto BR. E a mãe? Exatamente, doutor. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, por favor, não beba. O cabra já pegou. Será, hein? Bruta. Tá chamando. Homem, homem, homem. Tá chamando. Alô. Alô, é da casa de cabra velha? Não, a polícia já vai passando aqui agora. Vocês tão ligando pra casa de um delegado e vocês vão ver agora. Se prepare que a ativação vai chegar em sua casa. Tá entendendo? Não, eu, eu, desculpa aí, viu? Desculpa aí o quê? Eu, eu, desculpa aí, eu tava brincando. Brincando c**** nenhum, seu porra. Me desculpe. Toma vergonha em sua cara, seu fila da c****. Tá aí, Sofia, desculpa aí. Desculpa nada, c****. Você tá pensando que você tá ligando pra casa de quem? Na casa de cabra velha. É pra casa da sua mãe, seu viado. Eu, foi engano que eu liguei. Engano c**** nenhum. Eu, foi o rapaz, aqui foi meus amigos que tão aqui comigo que ligaram, fui eu não. Vocês tão ligando é da cabeça ou miséria? É. Você vai ficar mais preso ainda, seu vagabundo. Eu, mas vamos mudar de assunto, eu tô ouvindo a voz de cabra velha, tá aí? Tá no c**** seu, seu vagabundo descarado. Ai, tá no bato. Meu filho da gota, minha filha. Vai, filho da gota, só tomar no seu c****. Ai, tá no bato comigo, me respeite. Olha aqui, você que deve se respeitar, tá mais vergonha na sua cara. Tá bravado, cê voltou. E não tá ligando pra casa, e não tá ligando pra casa de família, dizendo relaxo não, certo? Bom... Não ligue não, não ligue mais não, toma vergonha na sua cara, e cê respeite. Não ligue mais pra cá não, filho, pra ser médica das cabras. Você que tá ligando, cabra safado. Bom... Cê é vergonha, corra, descarado, cê é vergonha. Liga, vai ligar, vai lá pra casa da c**** da sua mãe. Tá bravado? Cadê o delegado que tá passando lá? Começando logo ligando. Ô, cê não pode impedir, eu vou ligar agora é o seguinte. Liga lá. Vou ligar lá, já tem uns detalhes tudinho, eu vou ligar pra Margarete, conhecida como pandeiro furado. É pra ela confirmar o pedido de um cartão de fundo com a funcionária, traveleco, direção de gráuco e banda de forró no velório. Tem um animal, eu sou desanimado. Ah, é mesmo. Tá chamando. Homem, 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 homem. Alô. Opa, tudo bom? Alô. Eu queria falar com Margarete. A senhora tá... O senhor tá falando com ela, pode falar que o senhor tá falando com ela. Não, mas você é a outra que tá aí na extensão. Diga, coisinha. Opa, Margarete, tudo bom? Tudo bom. É Margarete que tá falando? É eu mesmo. Ah, veja só, é só pra confirmar o pedido, é porque ligaram pra cá, é, encomendando um caixão. Um caixão? Sim, com acondicionado. Vale, mas eu não ia pôr nem aqui, não. É, exigiram que o caixão tivesse também trava elétrica, direção hidráulica, aro de magnésio, rebaixado e com todos os opcionais, né, assim, tunado. E também, pediram também, é pra confirmar o pedido, três mulheres, sim, bem gordonas, pra puxar teço. Xiii Maria, tá amarrado, nome de Jesus, eu, hein. É, tem mais aqui, uma banda de forró, mas tem que ser universitária. Meu Deus. Pronto, aí, pois, somando tudo aqui, dá cinco mil e quinhentos reais. Aí, como é que o senhor quer fazer? Quer parcelar em um mais um, você dá um agora e depois, quando vem a buscar, dá outra. Você quer pagar a vista, porque a vista, assim, você paga a vista, cinco mil e quinhentos reais, ganha de brinde, um lindo chaveiro com a foto e nele é torraca. Coisinha, então, eu acho que foi alguém que passou trota, viu, porque... Não, não, pois, não foi aqui não, Coisinha. Ó, Magalhães, se foi você que pediu, eu gostei muito de você, eu vou lhe dar de grátis, um caixão com internet, 3G e um MP3. É, mas não foi não, foi não, foi não. Tenho certeza, ó. É, meu senhor, a gente é uma culpada, tem o que fazer. Aí, Magalhães, tá aqui o pedido, só pra confirmar, tá no seu nome mesmo. Você que tem um detalhe dizendo aqui que, Magalhães, que tem o pandeiro furado. É você mesmo, ó. Quem é furado é o r*** de sua mãe, junto com o de sua madrinha e seu pai, seu fresco. O r*** da senhora é furado. É furado ainda não. Até mais. Só um buraco que saiu xixi. Como é que foda a pessoa, né, querendo ajudar um caixão desse? Exato, né, com o MP3. Sem falar na foto de Neila Torraca, né. Uma foto tão linda daquela. Neila Torraca. É pior do que a terra mágica. Ele é muito mágica. Eu não vou ter de novo, não. Todo mundo tem um caixão, a campanha. Exato, a gente tem um caixão. Eu sou tua dentadura, caixão, tijolos, telhas. Diga. Ei, pandeiro furado tá aí, tá? Quem tá aqui é o fresco do seu pai, a r*** de sua mãe, a r*** de suas irmãs. E eles foram tudo em praia. Ei, deixa atrás. Não me esculamba, esculamba, meu filho não, viu? Você lhe tá com quem? Eu tô tudo em minha casa dela. Eu não vou lhe dar mais de novo, não. Vou fazer no meu governo um enterro com o Peba. No lugar do cozer os tetos do carro. Ah, é louco. Alô? Ado, ado, ado. Seu frondeiro tá furado. Rapaz, você não tem o que fazer, não, é? Ado, ado, ado. Seu pandeiro tá furado. Eu vou mandar até a telemarra, rastrear seu telefone pra gente botar a polícia atrás de você. Mas você não é pandeiro furado, pandeiro furado. Tá r*** da sua mãe. Meu pandeiro furado, meu pandeiro tá furado, minha roupa tá rasgada, eu não sei onde é que eu vou, como é que eu vou, meu pandeiro tá furado. Cala a boca. Cala a boca. Minha mãe ouviu aí, um abraço e palmas para Catra é a única panterista. Alô? Alô? Alô, Margarete, por favor. Quem quer falar com ela? Não sou mesmo, é só uma durda. Margarete, ainda tem o pandeiro furado? Quem tem é sua mãe. Ei, ao respeito comigo. Pois é, tem respeito também, cachorro. Tá achando pela voz que a senhora também tem o pandeiro furado? Cachorro, safado, tenha vergonha. Toma vergonha na sua cara, cachorro. Fala direito. Fala direito que cabra safado, sem vergonha. Você não tem vergonha tá ligando pras casas com essas imoralidades, não, safado? Edu, Edu, Edu. Tanto furado, fudo, Edu. Ai, te lascar, bicho fresco. Meu filho não tá com imoralidade? Vem, 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 é o moção. Moção! Fala, fala moção. Quem nasce preçabugo de milho Nunca chega a supositório. Oh! E agora é hora de ouvir, vamos ver quem participa nesse quadro. É jogo rápida, pensamento ligeiro. Alô! Alô! Quem fala? É Maévia. Ma... Minha príncipa! Oi, meu príncipo. Tudo bom, Maévia? Tudo bom, meu príncipo. Maévia é tão linda que eu vou mudar o nome dela de Maévia pra Boa Évia. Meu menino, meu menino. Pense numa fenômena linda. Não, 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 não. Meu filho tá acampouro. Maévia, por você eu tatuo minhas costas com propaganda política. Muito bem. Maévia, você é um grupo no WhatsApp na vida de um desocupado. Não é uma príncipo. Coisa boa, coisa boa. Maévia, você é linda. Até tacando a canela na quina de uma mesa. Maévia, você está preparada? Estou preparada, moção. Maévia, você vai me enfrentar agora no bomba relógio. Já sabe, se explodir vai sobrar só a perna dos seus óculos, viu? Está certo, moção. Pois é, agora é trigozinho, que abasurou e bote força na peruca, que você está aqui no quadro. Bomba relógio. Vem seguida. Primeira pergunta de hoje, atenção. O que o presidente Obama tinha nas mãos no primeiro comício que ele fez em telas? Não sabe, ele tem uma espiga de milho. Aceitou tanto por milho para dar coceira no Carlito. Mais uma. Quantas fofocas, uma manicure conta enquanto faz as unhas da cliente? Pelo que eu sei, acho que eu fui, quando eu fui ontem, né, eu contei mais ou menos umas setenta e quatro, viu, moção? Aceitou setenta e quatro, mais outra. Quantas tapau é? Fátima Bernardes, leva para a Globo com o lanche. Ixi, é fácil demais. Essa daí está na cara, moção. Umas quatorze, tudo com ovo. É um bichinho para comer ovo. Mais outra. Quantas bufas o nordestino solta num ônibus semileito com destino a São Paulo? Essa eu contei, essa eu contei, já contei, já. É fácil demais. Três mil setecentos e setecentos e três, moção. Mas outra. Quantos litros de cachaça um couveiro bebe antes de enterrar, sogra? Três. E para comemorar, viu, moção? Mais outra comemoração, mais uma. A que horas a princesa Isabel assinou a lei Áurea? Moção, às oito e trinta e três. Isso depois de chegar lá do Pilates, ela assina. Pode chegar do Pilates, última, última. Qual o apelido da primeira faxineira do Palácio do Planalto? Essa daí não tem como errar não, moção. Era a rochadinha. O apelido da primeira faxineira do Palácio do Planalto era Falote. E você, domina todos os assuntos, pois venha me enfrentar aqui no quadro. Opa, relógio. Alô? Alô? Alô, dona Alice? É. Dona Alice, aqui quem tá falando é James. Eu trabalho aqui no departamento da Sopi em Brasília. Tudo bom? É. Dona Alice, eu tô ligando pra senhora, é, pra pedir, a gente tá pedindo uma doação à senhora para os deputados. Essa ligação tá ligada direto ao computador e funciona da seguinte maneira. Se a senhora apertar o botão do telefone 1, a senhora doa 100 reais. Se apertar o 2, doa 200 reais. Se apertar o botão 3, doa 300 reais. E se a senhora desligar, a senhora doa 500 reais. Olha. Oi? Eu não, eu vou desligar porque eu não tenho condições nem de de 5, quanto mais de 10, tá bom? Mas, dona Alice, se a senhora desligar, a senhora doa 500 reais. Não desligue, não. Olha, eu vou desligar, viu? Vá, desliga, é 500 reais. Pra mim eu não pago, não. Pode dar segurado porque eu não tenho condições. Mas, dona Alice, os deputados, eles precisam da ajuda da senhora. Converse com essa, como eles já não ajudam a gente? Mas, senhora brasileira, a senhora tem que ajudar os deputados. Não tem direito a isso, não. As pessoas pobres sofrem, sofrem. Como é na política, eles não dão ajuda a ninguém de nada. E o cara ainda ia ajudar, mas, só assim, no mesmo. Ô, dona Alice, vamos fazer o seguinte, a senhora dá 50 reais. Aí é que não dá. Eu não tenho pra dar nem 5, rapaz. Mas, como é que eu vou dar 50 reais? Pronto, espera aí. O deputado está dizendo aqui, quanta, até quanta? 30? Pronto, eu deputado está dizendo aqui, 30 reais. Nem 5, eu não já falei que nem 5, eu não vou, eu não tenho que doar e nem vou doar? Então, peça tudo numa aí, vai peçar qual número? Nem um. Mas, se a senhora desligar, a senhora vai ter que doar 500 reais. Nada, vou o quê? Eu dou o passo para a polícia que, 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 o quê? Quem já se vê, as pessoas tem condições de, 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 sem ter, que, ele dá 10 cento de dinheiro, esse, se cela da p***, vê logo assim. Mas, dona Alice, os deputados estão sofrendo, eles estão sofrendo pressão. Eu vou desligar isso de minha conta, vocês vão se lascar, tá bom? Ô, mas eu tenho prova, assim, que você não se cadastrou. E não, vocês podem ter adquirido esse num com o outro, peraí que eu vou chamar meu vizinho ali. Oi, dona Alice, peraí, vamos conversar, peraí, ôi. Não se liga, não, que eu vou chamar ele, viu? Oi, tá aqui no cadastro, ó. Eu autorizo tirar da minha conta doação de 500 reais por deputado, assinado voz de taboca rachada. Ah, te lacar, te curteiro, é bom. Voz de taboca? Pegou, ó, o joelhinho estrou, essa gaveta. Pense de uma voz boa de vendedorzinho na feira. É mesmo. Será, hein? Será que ele ia gostar de morar em Brasília, meu irmão? Pense de uma mulher boa pra você mandar fazer cobrança na porta da sua casa, duvido de seis da manhã. Não quero falar nem cinco nenhum. Eu chego mesmo, mas não vou ligar de novo, não. Liga, 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 liga. Pegou a voz de taboca rachada. Ó, dá chamão. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô? Ó, de taboca, obrigado por ser doado. Seu rachada, vai te lascar, viado. Ei, 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 que é isso? Alô? Alô? Quem a gente tá falando? Não, só diga a voz de taboca, você não diz não. Pois você vai tomar no seu rachada, que aqui não tem essa não. Eu respeito, viu? Respeito o quê? Se você quiser ser respeito, você tinha dado, viu? Ei, fala embaixo, viu? Fala embaixo não. Não se cica com galo não, você nem me conhece. E nem você conhece eu. Você não tá boca rachada? Vai tomar no seu rachada. Ó, fala embaixo. Eu vou já denunciar você, viu? Você me respeita, exigente. Olha que eu vou já lhe denunciar. O senhor já sou perigo, quero falar com taboca. Não tem o que fazer não, seu corno, véi sem vergonha. Taboca vai doar quanto? Eu não tenho o que fazer não, seu fila da p***. Ai, você não me conhece não, viu? E você também não me conhece. Só que taboca pra eu falar com ela. Você quer que eu chame lá o policial aqui pra falar com você? Ai, eu não gosto de gente gritando no meu ouvido, não. Homem, se você não gostar, você não tá ligando pelo telefone. E cadê a voz taboca? Chame aí pra eu falar com ela. Tá aí entre as pernas da sua mãe. Ei? Tá aí entre as pernas da sua mãe. Tá onde? Tá aí entre as pernas da sua mãe. Ô, puta. Tá aí entre as pernas da p***, aquele pariu. Ei, você também tem uma voz taboca rachada, deu nada, viu? Vá tomar no c***. Escolinha do Moção Pra começar a aula hoje, uma pergunta pra essa classe altamente, mais ou menos. Quantos são os dentes de leite? Leite. Pergunta mais falsa, professor. Falsa. Quanto fácil é mais difícil? É, você que tá boa. Mais fácil, que é quatro. Dois em cima e dois embaixo. Pra quem é bandelo já é muita coisa. Na superior e na inferior. Tu não tem mais nem um dente. Eu falei quatro. Aluna, mamãe, muito mais aprumada, são quantos os dentes de leite? Ah, se os dentes de leite vai nascendo, a gente vai tirando. É só um, é um, assim, nasce um e um dente de leite. São uns vinte dentes de leite. É, duro. É raro. Eu vou já morder minha churinha, mas tá errado. Quanto são, lecudo? Oito. Por quê? É, quatro e quatro e... Aluna Marizona, salve a classe. Você acha que são quantos os dentes de leite? Três. Três. Por causa que é dois queixais e uma presa. É o dacro, né? É o dacro. O quê? Ela ainda subia, velho. Dois queixais e uma presa. Como assim? Porque é o que nasce primeiro. Dois queixais aqui e a presa. Sim. Fica mesmo no recanto. Como é o queixais? O queixais é aquele dente. Que é assim, meio quadrado. Fica mesmo aqui no canto. Mas não é o dacroqueiro. É. Não. É o queixal. A presa. Nossa senhora, befe. Pra ter o queixal e a presa é o dáculo. É o que? É filme de vampiro, é? O dáculo. Beijo, olha essa senhora. Escolinha do Muzão Pegadinha do Muzão Mais uma pegadinha, eu vou ver que agora... É o seguinte, eu vou te pegar... Eu vou te pegar... Mãe... Eu vou te pegar... Mãe, cuidado com o olhão. Homem, homem, homem. Preparo entre perna, mamãe. Vem, mãe. Alô? Alô? O que é que tá falando? Alô? Diga. Fale, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Que é? Tô levando a vida, velho. Se eu falo mais alto, que não tá me entendendo, não. E você, como vai? Falo mais alto, que não tá me entendendo, não. Ah, então é meu prazer. Que é? E você? Tá bom mesmo. Como é? Mas aí tá tudo bom. Tô entendendo, não. Aqui tá tudo em ordem. O quê? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Tá entendendo, não? Que é bem baixinho. Ah, muito certinho. O que é que tá falando? Quem fala aí? Quem? Se eu tô lembrado. O quê? Quem vai ser o pai? Bom, seu Zé, eu não sei o que é que o senhor tá falando, não. De quê? E nem diz o que, quem é, só que o seu que, não sei o que, não sei o que, não tô pareado essas coisas, não. Quem encaminhou você telefonar pra quê? O quê? Quem encaminhou você telefonar pra quê? Eu não sei, eu não sei. O que é que o senhor tá falando? Quem é o senhor? Diga o seu nome. Aí tá. O quê? Mas onde ela ficou viúva? Como é? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Como é? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Caba sem vergonha, tu quer uma cadeia, diz de onde é. Vá pra Baixa da Égua. Vai ligar pro Cachapé, Caba velho sem vergonha. O que é que você tá pensando, cachorro velho sem vergonha? Vai dizer piada com sua mãe, seu filho de uma égua. De quê, ô? Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunido, o DJ vai tocar. Sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Se você fica online procurando bandas novas que quase ninguém conhece, a banda larga da GVT é pra você. Agora, se você usa internet só pra baixar aquelas músicas clássicas que não tocam mais na rádio, a banda larga da GVT é pra você também. Com GVT você tem tudo pra ser como quiser. Ultra banda larga de 25 mega por apenas 25 reais no combo ilimitado GVT. Conte com a gente pra ser você. Ligue grátis 10325. Consulte os termos no portal. O fenômeno está no ar. Fala, fala a moção. Solteiro! É aquele homem que tem um bilhete premiado da mega-sena. Mas rasga quando entra na porta de uma igreja pra casar. A maior audiência do Brasil nesse momento... Olha aí pro lado, olha aí, olha do lado aí. Se tiver quem rir, não é doido, tá um rindo, moção! A maior audiência do Brasil, obrigado a você. Sem lembrando, quer comprar minhas camisetas com frase, cabava celular, tablet, chinelo, caneca, tudo entre lá e veja. Vai lá na minha loja virtual. Loja do moção.com.br. Eu vou ligar agora pra dona minha. Ela é conhecida como pescoço de calango. Eita, Deus. Eu vou falar pra ela sobre o programa voluntário de adoção. Dizer que ela vai adotar um anão. Um dos meus programas é Adote o Anão. O Anão é muito bom. O pai é aquele que cria. Olha, olha o homem. É o homem, homem, homem. O Anão não morre, não é terra. Você tem um filho pra sempre. Alô? Alô, quem fala? É o João? É a dona minha, né, que tá falando? É. Opa. Ei, dona minha, meu nome, como a senhora já sabe, é o João. Eu trabalho aqui no programa voluntário de adoção. A senhora ligou pra cá e disse que queria adotar um anão. Eu queria saber se a senhora tem condição ou não. Não, não foi eu, não. Não foi eu, não. Ah, rimou, mas não foi isso, não. Tem aqui no cadastro, dona minha. A senhora disse que quer adotar um anão, né, porque quer relembrar o tempo que foi, mãe. A gente queria saber mais ou menos a estrutura desse anão que a senhora gostaria de ter. E eu, como foi que eu me inscrevi sem eu saber? E como é, dona minha, as coisas do anão já estão assim organizadas, o quarto dele, a gaveta que ele vai dormir, um calço pra ele poder subir, tá tudo certo? Não. Aqui não tem nada pra não. Mas, dona minha, a senhora ainda não organizou o quarto dele, não? E nem vou organizar, porque não tem por que querer um anão. Mas a senhora não tem nem um belso pra ele dormir, uma caixa de sapato, um negócio, uma bacia pra ele tomar um banho, tudo preparado, não? É, eu não tenho, eu não tenho nada. Eu mesmo não fiz essa... Eu não assinei nada pra adotar, não, rapaz. Isso é conversa. Mas quer que eu quero um anão? A senhora não tá querendo adotar, porque a senhora já cria algum outro anão na sua casa, é? Cri, não, graças a... Eu nem conheço. Eu nem conheço um anão. Como assim? Eu nem conheço um anão. Mas a senhora não conhece nem aquele jogador de basquete, aquele anão Oscar Schmidt, a senhora não conhece, não? Eu não conheço. Mas a senhora nunca viu assim um anão, segurança de banca, alguma coisa assim, não, na sua cidade? Não. Porque eu conheço, não. Ah, dona Anão, a senhora nunca ter visto um anão, segurança de festa infantil. Eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Ah, não, eu não quero um anão. Não, eu não... Pra que foi... Eu não me esqueci pra pedir um anão, não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Eu quero saber se eu quero um anão é homem ou mulher, porque isso aí é coisa errada. Não adianta eu ficar perdendo tempo em telefone. Ah, mas não deixa não, dona Aninha. Assim, eu peço pra senhora não fique chateada por pequenas coisas, não sabe? Eu já estou. Porque eu não pedi nada. Eu sei, mas ponto aí, pra gente não discutir mais o negócio do contrato. Só pra gente, assim, acabar com a sua história. O mal entendido. Me diga só uma coisa. O que é? A senhora, que a famosa tem um pescoço de calango, é? Tem o quê? A senhora não tem, assim, um pescoço de calango, que o povo chama, né? Tem o pescoço é de cobra, não é de calango. Isso tá pior do que eu pensava. Mas, rapaz, lago de brincadeira comigo. Pra trabalhar. Pra trabalhar, meu filho. É isso, pescocinho. Já tá trabalhando, né, mas tá trabalhando. Você pescocinho, ela tem que ser... Eu quero morrer. Ai, é. Eu não vou ficar de novo, não. Liga, liga, liga. Ó, ó, vamos ver se tá gravando. Tá chamando. Homem, homem, homem. Ó, chamou agora, chamou agora. Homem, homem. Pescoço de calango. Homem. Alô. Opa, quem tá falando, mestre? Diga. Deixa eu falar aí com dona minha, por favor. A dona da casa não está. Opa, amiga, acabei de falar com ela. Ela deve estar escondida em algum mal, viu? Chame ela aí, chama. Não tá não, rapaz. Amigo, deixa de preguiça. Vai chamar ela, vai. Vou nada, rapaz. O que que você quer com ela? Eu queria apenas saber, amigo, se ela é a vulga, pescoço de calango. É ela, é? Dá-te a respeito. Cô, não, sem vergonha. Ai, claro que não, viu? Cô, não, cachorro, sem vergonha. Cô, não. Se tiver mulher, ela vai acabar com ela. Ah, pra cá, o tua mãe. O tua mãe pode ter em qualquer um, porque aqui é a madeira roca de pressa. Carriça. Caco safado. Cuno. É bem fininho o pescoço dela, né? Porra, sem vergonha, hein? Ai, teu pescoço também é cheio de grude, né? Ai, que porra. Ora, carriça. Mamãe, mulher, entra na internet te encomendo o remédio pro ronco dessa madeira. Tadinha da madeira roncando, mulher. Vou entrar agora na internet pra eu saber onde é. Ah, mamãe, já que a senhora vai entrar na internet, aproveite e compre uma Pitú pra mim. Ah, todo mundo tá entrando. Entra também no Boteco Online da Pitú. Todo mundo de Fortaleza tá entrando, ouvindo a Cidade FM. Também Boica e Pernambuco, ouvindo pela Boica FM. E Coroni e Pelagoso, ouvindo pela Litoral FM. Todo mundo tá entrando no Boteco Online da Pitú. Lajeonline.pitú.com.br Exatamente, doutor. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, por favor, não beba. Pescoço de Pelangô, porro bruto. É, cuidar que a madeira vai roncar. Deus me lembre. Homem, 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 homem. Fala. Não, só fale só com o pescoço de calabra. E f***, rapaz. Ah, só faz isso até por telefone. Eu queria ver tudo isso, é pessoal mesmo. Vê se eu não ir pra cá, mas eu não digo. Vê sua cara de bala aqui. Ah, desnata. Cachorro, deixa aqui. Ah, ah, só deixa a conversa. Eu chamo o pescoço de calangô, é o nome dela, vai. Pescoço de calangô? Sim, menininha. Chama ela aí, vai. Sim, cara. O que tu quer com ela, rapaz? Ah, não sei nela que ligou pra mim. Se insinuando, querendo fazer uns calanguinhos comigo, hein. Olha o cachorro desse aí. Da tua mãe, viada. Aí, tu ficou com ciúme, não foi? Onde é que tu tá que eu vou? Onde é que tu tá, de aí? Eu digo. Pois, onde é que tu tá? Diz aí onde é que tu tá. Eu digo. De onde é que tu tá, que eu quero ir. Eu digo mesmo. É, otário. Ei, mas se eu for aí, não fica com medo não, viu? Eu venho de que, bicho? Eu não sei nem qualidade é medo, mano. Tu tá com medo, tá? Medo de que eu, olha... É, eu tô com medo de olhar na tua cara, se eu te visse. Ei, vem dizer isso na minha cara, viu? Onde é que tu tá, que eu vou? Tá tu argumentou com medo. Ei, desnado. Vem dizer na minha cara, viu? Ai, fala, rapaz. Rapaz, eu não gosto não de viado não. Eu fui muito que era pequeno, né? Eu fui muito que... O viado é assim da tua marca, tá vendo? Ah, mas tu que fica ligando pra mim direto. Não liga mais pra mim não, viu? Eu liguei? Ei, eu estou todo lindo com o resto da narizinha. Eu já dava pra ter que chamar o pescoço de calão, galera. Ai, que porra, olha a carne toda. Alô? Alô, Dona Rajone? Que tá falando? Dona Rajone, tá falando? Ei. Dona Rajone, eu sou o proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada. E a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, meu filho, é ligação errada, viu? É não, a senhora alugou uma casa a mim com oito suítes, piscina, playground, sauna, quadro polo esportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. A senhora tá rindo, né? Tô rindo porque nunca fui em São Paulo, nunca na minha vida. Eu não sei se a senhora foi, eu sei que a senhora alugou e mandou umas pessoas pra lá que acabaram com a casa. Não, eu não aluguei, não fiz nada. Oxe. O que é essa? Ah, já é um assunto sério, deixa a senhora tá tratando com brincadeira, é? Não, meu amigo, sabe por que é que eu tô tratando assim? Eu com brincadeira, tô rindo porque eu nunca fui em São Paulo, nunca dei documento meu pra alugar a casa em São Paulo. Que eu não preciso de casa em São Paulo. Não, mas tá lá a casa, foi alugada a senhora, eu quero saber se a senhora vai alugar com prejuízo. Não, não tem prejuízo, não tem casa alugada, não tem nada. Eu vou chamar minha esposa aqui. Me dê um minutinho que eu vou chamar ele aqui pra ele conversar mais você, viu? Ah, é, Jônia, eu só quero receber esse pagamento que a senhora me deixou uma posição. A senhora vai dar? Não, eu não vou dar não, porque eu não tenho casa em São Paulo, nunca aluguei casa em São Paulo, o que é isso? Você quer me esquentar meu juízo assim, ô? Ah, então a senhora alugou a casa, tá no seu nome, a senhora tá dizendo que não tá? Não, 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 se alguém alugou no meu nome, cada caca paga pelos seus autos. Pelos seus autos é difícil, eu sei que a senhora alugou, ficou na casa e não quer pagar. E eu aluguei casa em São Paulo nunca na vida, eu não quero nem saber de São Paulo. Ah, é o seguinte, né, Jônia, eu tinha câmera lá na casa, e se eu disser pro povo o que a senhora fazia quando tava sozinha na cozinha com o pepinho, o povo não vai gostar não. Eu vou chamar o meu marido pra saber se, pra você explicar essa história, pra toda historinha pra ele, viu? E onde é que eu boto umas calcinhas, vai suja, que a senhora deixou lá. Bota no f*** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de r******o. É isso. É o senhor. Mãe, tá certo? Cada qual cuide dos seus autos? Mãe, se prepare pra entrar, viu? Qual o certo? Cada um cuide das suas coisas. Eu não vou, mas não vou nada, porque eu sou trabalhista. Eu não vou, mas eu não vou nada, porque eu sou trabalhista. Eu não vou, mas eu trabalho hoje, trabalho todo mundo. Eu não quero aquela que eu respeito. Homem, 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 homem. O que é que você quer, rapaz? Eu me suspiro de quem é você. Se suspiro por quê, filha da p***? O que é que você manda com a minha mulher, eu não vou ontem. Amigo, eu queria só dinheiro de aluguel. Ah, você é, viu? Eu tô com o bolso aberto. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o amigo que eu tenho aqui, vou procurar você e saber quem você é. Que isso, amigo? Aí você vai ser seu amigo. Obrigado, amigo. É você respeitar a mulher dos outros, viu, bandido? Bandido não, amigo. Não, gente, sem vergonha. Sabia que tua mulher ia ficar na casa com pepino? Vai cressar toda vez. Vai lá, vai cressar uma mãe, uma p***, do jeito que eu perdi a festa, maior gente. Ah, o que é, bruto? Isso, meu irmão, que viola, hein, senhoras e maria. Eu me mando cassar a quinta perna com o rei. Ah, é o tamanho muito caro. Não, não, querido. Pegou o ar, viu? Que será, hein? Ô, povo bruto. Eu só vi o marido dela com mais de cem. É genalinho. Alô? Alô não, diga assim, eu vou pagar o aluguel da casa, espera um pouquinho. Quem tá falando, cabra safado? Cabra do seu p***, bandido safado. Só tem o que fazer, não saia da p***. Já calma, as coisas é morrida. Vai vender sua casa no inferno, cabra safado. E respeito com ela, viu? Eu tô? Eu não da parte de você, você é o seu amigão, bandido. Eu? Não, gente, sem vergonha. E o dinheiro da casa? Vai vender essa p***, essa cara no inferno, bandido do objeto. Aluguel. Essa mulher que me levou em São Paulo, cachorro. Foi. Que é o bafafado. Já calma, meu amigo. A calma, a calma, a palha, a palha que eu vou me dar sua cama. Agora enganchou mesmo. Cabra safado, bandido. Diga umas palavras de amor, hein? Vai tumba no seu p***, cabra safado. É de amor, não está nada.